A novela Pé de Chinesa já é sucesso muito antes de existir, e um sucesso maior até mesmo que várias novelas da Rede Globo de televisão. A novela, que não existe, foi criada por inteligência artificial, por influenciadores, numa grande brincadeira, numa grande molecagem. A esta brincadeira eu me juntei criando um vídeo, dizendo que fui convidado a voltar para a Globo, que vou voltar para o Brasil. Metade dos comentários perceberam a brincadeira, a outra metade acreditou, me dava parabéns, estavam me recebendo de braços abertos. É um pessoal mais afoito, algumas pessoas que não estavam informadas sobre essa fake que é a novela Pé de Chinesa, esta brincadeira que é feita pela novela, pela criação artificial da novela Pé de Chinesa, e na qual vários colegas de trabalho, vários colegas do show business, das artes cênicas, entraram também. Ana Maria Braga, Bruno Gagliasso, Marcelo Cerrado, Cláudia Leite, vários outros companheiros que entraram nessa brincadeira, e eu também entrei e me diverti muito. Algumas pessoas disseram, eu caí nessa, é um grande primeiro de abril, na verdade. Mas isso não é novo, não. Há 86 anos atrás, aproveitando-se da novidade que era o rádio, a existência do rádio, da rádio, Orson Welles, nos Estados Unidos, criou pânico e terror no meio da população norte-americana, fingindo uma invasão alienígena pela rádio. Atenção, eles são extraordinários, estamos sendo invadidos por seres extraterrestres, e alimentando isso com notícias seguidas, uma atrás da outra. Foi um escândalo, foi uma fake gigantesca, usando a nova tecnologia que era o rádio. Mas antes disso, muito antes de Orson Welles, no Brasil, em 1922, Arthur Bernardes era candidato à presidência da República, fizeram uma carta falsa, onde ele achincalhava, achincalhava os militares, onde ele atacava o Marechal Hermes da Fonseca, e a carta era falsa e quase provocou o fim das eleições de 1922. E era fake, era falsa. Também é chamada carta brande, que a tribuna da imprensa publicou em 1955, que visava exatamente a carta falsa, que admitia na carta que João Goulart queria fazer uma aliança com Domingos Perón para estabelecer uma república sindicalista no Brasil, coisas assim. Foi divulgada pelo então Carlos Lacerda, o deputado Carlos Lacerda, o golpista de sempre. Quase prejudicou as eleições de 3 de outubro de 1955, que elegeu Juscelino Kubitschek. Existem fakes para o bem e fakes para o mal. Existem brincadeiras, trolagens, existem coisas malvadas, divulgadas exatamente para semear a discórdia e trazer a maldade à cena brasileira, que é o caso das fake news distribuídas por bolsonaristas. A inteligência artificial, que é a grande novidade do momento, ela tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Assim como quando o surgimento dos carros, dos automóveis, e não mais das carruagens, dessa rede, o surgimento dos automóveis trouxe uma regulação, uma regulamentação do trânsito nas cidades, também a inteligência artificial vai carecer de uma regulamentação. Ela pode ser aplicada em estudos, ela pode ser de grande valia, de grande ajuda. Para todos que pesquisam, que trabalham, que querem ganhar tempo, a inteligência artificial é capaz de auxiliar em muitos serviços. Mas é preciso regulá-la, porque quando ela entra no perigoso terreno das notícias falsas, e o exemplo disto é que metade dos dois mil comentários do meu vídeo, metade deles, pelo menos, acreditaram piamente, mesmo sendo absurdo, mesmo sendo uma novela que tem por protagonista Jade Picon, a influenciadora, e o ex-BBB, o Davi Brito. Já não entra na cabeça de ninguém que uma novela possa ser dessa forma. Mas como o Globo está contratando influenciadores para a novela, e o BBB também é personalidade, algumas pessoas poderão achar se realmente a novela vai existir, é absurdo que a Globo faça isso. Mas não perceberam a ironia quando eu digo que Jade Picon tem mais talento que Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, Marília Pera? Eu jamais diria uma coisa dessa, na real. E mais ironia ainda, quando eu digo que o José de Abreu foi cotado para o meu papel, que eu vou fazer um papel de um monge tibetano que vem do Tibete para Shanghai para quebrar os pés da Jade Picon para calçar o sapato chinês. E me chamaram no Tibete, porque o Tibete faz fronteira com a Coreia. Não faz sentido, o Tibete não faz fronteira com a Coreia, meu Deus do céu. E aí eu venho e digo que no capítulo 42, porque eu sou tibetano, eu vou ensinar culinária tibetana para Ana Maria Braga. E no capítulo 87, eu vou dar aulas de Kung Fu na Academia de Kung Fu, onde Fernanda Montenegro é a dona. Dá para imaginar a Fernanda Montenegro, dona de uma Academia de Kung Fu, fazendo parte de uma novela, gente. E o José de Abreu, cônsul da China em Maricá, mas vai ser perseguido por Alexandre Frota, que faz o papel do Dragão Vermelho. E mais, a Jojo Toddynho vai ser a flor de lótus da novela e mãe do Harry Johnson. Gente, não faz sentido esses absurdos. Ou as pessoas viram só o início do vídeo, me saíram dando parabéns, porque são minhas fãs, são queridas, ou as pessoas realmente acreditaram. Eu tive fatos assim, deste vídeo, que me impressionaram. Por isso que eu chamo atenção para o perigo que é a deepfake. Por isso que eu chamo atenção. É um perigo maior do que as fake news criado pela inteligência artificial. A inteligência artificial pode pegar o rosto de qualquer pessoa, botar no meu corpo, com a voz minha, fazer o que quiser. E você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que cria uma ambiguidade na sociedade, como um todo. Porque você não sabe qual é o mundo real, qual é o mundo virtual. E isso causa caos, desespero. Vai além de uma brincadeira de 1º de abril, vai além de uma trollagem. Isso influencia profundamente eleições, questões políticas, questões nacionais, questões de saúde pública. Isso tem que ser regulamentado. É um perigo. É urgente. Não faz sentido. Até pessoas lúcidas, maduras, colegas de profissão. Teve um colega de São Paulo que, no meio deste vídeo, me mandou uma mensagem. Você está bem? Estou bem. Estou fazendo a novela pé de chinesa. Você está nela? Pensando que ele tomou conhecimento desse tsunami que foi essa brincadeira da novela pé de chinesa. Ele disse, não, não estou sabendo. Aí, para poder ele não entrar em parafuso, eu disse, entra no Google, digita lá novela pé de chinesa. Aí eu falei, ele vai ver que é uma trollagem. Ele foi e voltou rapidamente. As pessoas não aprofundam. Pelo amor de Deus, aprofundem as questões. Tirem suas dúvidas. Ouçam os vídeos todos. Prestem atenção para não serem enganados. Ele foi e voltou dizendo, ah, eu não estava sabendo dessa novela. Vou falar com o meu agente para ele ir na Globo amanhã. Eu quero participar dessa novela. A sério? Eu disse, companheiro, isso é mico. Não entra nessa. É fake. É brincadeira. Ah, eu pensando que era verdade. O outro, um professor intelectual da minha idade, no Rio de Janeiro, mandou uma mensagem me dando parabéns por eu participar da novela. Não gostava muito do que eu ia trabalhar com o Jair de Picom e que era Globo, Jojo Toddinho. Aí eu disse, não, é fake. Aí o que ele entendeu? Que tinham feito um vídeo fake usando a minha imagem. Olha, clonaram você, fizeram um fake com você. Eu falei, não, a novela é fake. Vai lá no Google, veja, pede chinesa. Ele foi, voltou e disse, por que você fez um vídeo assim? Eu disse, não sei lá por que, ué, por que eu fiz um vídeo assim? Qual é o objetivo de ter feito um vídeo assim? Quer dizer, a pessoa, tá todo mundo muito pirado. Eu disse a ele, por humor, pra brincar, pra divertir a mim e as pessoas. Humor, gente, é uma brincadeira. Mas a ambiguidade da realidade atual é tão grande que a gente não sabe mais onde está pisando. A prova disso é a existência de um candidato como Pablo Marçal em São Paulo, que vive exatamente das redes sociais, de cortes, de coisas que não tem nenhuma profundidade, nada a ver com a prefeitura de São Paulo, nada a ver com a cidade de São Paulo. ele está porque está, ele é porque é. Qual é a base? Qual é a profundidade política? Quais são as alianças políticas de Pablo Marçal? Não! Ele não tem nenhum compromisso com políticos nenhum. Ele é o próprio fascismo emergindo, trazendo uma massa atrás de si, um líder populista, um líder personalista, sem base partidária, ele pode criar seu próprio partido, ele pode comandar. É exatamente assim que surgiu Benito Mussolini na Itália. Então, minhas amigas, meus amigos, aliás, se você está gostando desse vídeo, colabore, dê seu like, comente, dê seu pix, ajude a manutenção do canal, olha o pix aqui embaixo, bemvindo, arrobao.com.br. Quando você der seu pix, vai aparecer Família Oficina, é o nome de fantasia do nosso canal. Mas, minhas amigas, meus amigos, a situação é essa, uma brincadeira que eu fiz com Jade Picom, Davi Brito, uma brincadeira de uma novela fake, que agora está fazendo mais sucesso e mais divulgada que qualquer novela da Globo. E, na verdade, é uma trollagem que nós fizemos e estamos fazendo em cima da mediocridade atual das novelas, que usam influenciadores, usam BBBs, usam dramaturgia de má qualidade e assim por diante. Então, vale tudo. Talvez por isso, boa parte das pessoas tenham acreditado, porque a coisa está tão baixo nível na área de dramaturgia no Brasil, de novela, caiu tanto, que qualquer coisa pode acontecer. quantos seguidores ela tem? 10 milhões? Bota na novela. Não precisa ser atriz. Essa é a nossa luta, a luta dos artistas, para evitar que influenciadores, personalidades fakes criadas através de redes sociais ocupem o espaço de artistas e novelas. Mas é preciso muita atenção. Não dá para ser leviano nas notícias que a gente recebe. Se não, paga amigo. Se não, cai no primeiro de abril. Eu criei tamanhas situações absurdas, como eu já citei Jojo Toddynho, Jerry Johnson, Fábio Assunção, Fernanda Montenegro, Jade Picon, Davi Brito, tanta bandeira de ironia, de falsidade, salário de 200 mil reais, tanta ironia e falsidade, para deixar bem claro que aquilo não era real. Mas muitas pessoas viajaram nisso. Esse é o perigo da inteligência artificial. O vídeo que eu fiz não fez mal a ninguém. Não fez mal a ninguém. Não tinha nenhum outro objetivo a não ser trollar, brincar. mas há vídeos e situações, produções feitas pela inteligência artificial que visam o mal e a gente precisa estar atento para isso. No mais, é brincadeira, é bom humor, é alegria. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Um abraço. Um abraço.